salve galera beleza eu sou miau e sejam todos bem vindos para mais um vídeo aqui no canal e hoje estou trazendo para vocês mais um mod insano de fr legends com 350z mapa do japão urban rtx textura várias coisas tropa espero que vocês gostem muito aí já se inscreve no canal para não perder mais nada deixa aquele like zão e ativa o sininho aí para não perder mais nenhuma novidade aqui no canal tropa porque tá muito insano os mod eu estou trazendo esses dias tropa como você já tô vendo aí já tô aqui na nossa famosa japão urban com com rtx né todos os mapes estão com rtx para vocês para caso alguém queira saber né todos estão com rtx o mod está com senha então assista até o final para não perder a senha beleza eita pomba nosso carro bugando ali tropa como assim deixa eu colocar uma câmera aqui mais afastada né todo modo multiplayer também aqui para mostrar para vocês que está pegando tá pegando bem easy bem bem safe aí para vocês bem da horinha cara espero que vocês gostem muito aí eita o nosso 350z tá patinando tropa e se vocês quiserem também aqui a plotagem do morimoto aí eu vou deixar aí na descrição caso alguém queira beleza mas é isso aí tropa bora logo lá para garagem bora mostrar o que tem por lá já mostrei aqui um pouco do mapa mod para vocês que também tá pensando né tá até remasterizado mas bora lá para garagem bora mostrar o que tem por lá beleza galera já estou aqui na nossa garagem bem sana ali esse chãozinho dela com xadrez as paredes remasterizado e tropa eu percebi que a gente caiu no limbo velho eu fiquei falando e eu caiu lá pro limbo tropa como assim mas mais voltando aqui bora falar aqui do 350z ó tá bem insano tropa olha isso aí que da hora tropa bora ver interna dele também vou mostrar para vocês aqui ó interninha dele bem sana já bora modificar aqui que eu já aproveito e mostro para vocês as as coisas mod que veio aqui na parte da interna ó veio aqui painel de instrumentos tá vermelhinho tem vários tipos aqui de volantes né ó então modificado tem aquele aqui de anime tem esse luxo aqui bora deixar o luxo para ficar bem da hora aí bora colocar um banco aqui bem da hora para vocês vou colocar esse colorido aqui vamos colocar aqui também amuleto aqui para ficar easy tropa vamos colocar esse de coração aqui os monômetros todos os monômetros são modificados como os amuletos tropa todos os amuletos os monômetros são modificados olha aí ó tem várias várias opções tem até algumas aqui que eu nem tinha visto em outros mod para vocês ver que esse mod aqui tá bem top tropa beleza bora ver se tem algum algum câmbio manual aqui modificado tem o vermelho aqui bora colocar um freio de mão bem da hora vou colocar esse aqui esse douradinho né que é o amarelo sinto não tem modificado tropa mas é simplesmente isso aqui a parte da interna ok agora bora mostrar aqui o próximo carro né que é o s15 cara ele tá com mod de body kit tá com a textura de a pintura com textura né pintura realista acabei de lembrar agora a textura a pintura realista aí para vocês olha isso véi que da hora tem também calotas mod tem as pinças modificada com com marca tá bem da hora tropa bora para o próximo aqui que é o r32 né o mod cabro no r32 cara é um dos carros mais bonitos aqui da garagem tropa desse que da hora velho muito insano bora para o próximo deixa eu ver aqui que é o 180 sx ele tá com capô modificado tem também o blower para ele eu vou mostrar até para vocês aqui que tem blower para ele cadê aqui eu acho que é isso daqui tropa ó tem o blower né mas eu não coloquei porque senão parece um bagulho 3d todo bugado bem esquisito na minha opinião fica esquisito mas tem beleza tá aí ele também tem aquele bagulho de praia de que é o roof box tá bem da hora tem os os body kits tá bem insano cara bora para o próximo aqui tem o dia que que você mata também né mas vamos para o próximo né que é o mas da mas das seis cara nossa quase esqueci o nome dele é o mas das seis oi tá bem insano eu coloquei aquela inter essa lanterna aqui mas para deixar a lanterna dele aqui da frente bem da hora desse insano ela veio remasterizado ou rtx também pega aqui ó eu também vou mostrar as próximas as pistas que veio com rtx algumas para o vídeo não fica grande né vou mostrar algumas aí para caso alguém esteja curioso mas tá aí ó mas das seis também veio no mod e agora bora ver aqui o próximo carro que é o porsche 911 cara olha isso que insano tropa muito top ele tá conversivo bem topzinho eu acho que o próximo aqui também é o porsche 911 só que ele é o mais casual bem insano também topzinho bacalotinha mod pneu mod também vamos aqui ver o outro carro que é o toyota crow caraca toyota não tá faltando nos mod quase todos os mod tem o toyota crow cara que insano mas tá aí ó o toyota crow vamos pro próximo aqui deixa eu ver o toyota e86 né que tá com o mod de cofre ali que tem como pintar tá com as lanterna remasterizada tá com body kits também ó o body kit também o body kit dele também é modificado tá bem insano cara vamos ver outro bmw e 36 cara olha isso que insano vai ter como pintar ali a a a a marquinha dela né ó eu nem sabia disso tropa eu sem querer descobrir ó tem o preto aqui e aí você coloca o normal ele fica azul ficou bem insano cara ficou bem insano mas tá aí ó bmw e 36 com calota mod tudo modificado cara bem insano tem dinheiro infinito também aí para vocês usarem à vontade agora estamos aqui com aqui com a iace cara caraca ela dá uma queda de frames como assim aí está no mod e ela veio com body kits diferente cara porque não é esse daqui não tá com body kits diferente mas aí vocês que descobrem mas tá aí ó e esse também vem no mod ó e agora aqui estamos com outro 350 z só que do de cá com Outro body kit, olha isso, véi Que louco, cara Muito épico, mas vamos pro próximo Né, por causa que eu já tinha mostrado ele Agora aqui, o último S3, cara, com mod de body kit E também ele tá com blower Olha aqui, deixa eu colocar O blower, né, ó que tropa, ó Ele também tá com blower Bem incrível, cara Olha isso, mano, que incrível Véi, ficou bem Insano, mas tá aí, ó Esses daí foram os caos mods aqui da garagem Agora bora mostrar os mapas Com a RTX Ok, galera Já estou aqui no mapa com a RTX Que é a Gunsaitá, cara Olha isso, véi Mano, simplesmente insano, cara Ficou muito top Tropa, esse daqui é o É o mod que supera tudo Né, véi, essa textura aqui Olha isso que da hora, mano Realista pra caramba, cara Ficou bem topzão Bora fazer uns driftszão aqui, né Lembrando, tá com senha Então você vai ter que assistir o vídeo todo aí Pra achar a senha aí Em alguma parte aí Do vídeo, né Então não pule pra não perder A senha As luzinhas também estão remasterizadas aí, ó Olha lá, ó Tá diferente também Bora arrumar o carro dele Porque a gente bateu, né Então bora lá Calma aí Arrumei o pneuzinho Eita O carro não quer ser arrumado não, é Beleza Pronto Arrumei o carro aqui E é isso aí, galera Espero que vocês estejam gostados Deixa aquele likezão Se inscreva no canal E ativa o sininho Pra não perder mais nada Entra também no grupo do WhatsApp Pra não perder as novidades Porque eu posto muita novidade lá Passem na comunidade aí Porque eu posto bastante coisa aí Das novidades dos mods aí Pra vocês ficarem por dentro de tudo, ok? Mas é isso aí, galera Vou deixar também os créditos aí na descrição, né? Porque o mod não é meu Então eu vou deixar aí os créditos Tudo certinho na descrição E é isso Espero que vocês estejam gostados Valeu Falou Fui